Acusado de integrar mafia italiana, vai continuar preso no sistema federal, decide a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. De acordo com a denúncia, o cidadão italiano, Patrick Assisi, é apontado pelo Ministério Público como integrante da organização mafiosa italiana Drangheta. Patrick e o pai estão entre os maiores fornecedores de cocaína para a Europa. Em julho de 2019, após pedido de extradição do governo da Itália, onde eles estão condenados a 30 anos por tráfico internacional de drogas, Patrick e o pai foram presos no município de Praia Grande, em São Paulo. Com eles, a polícia encontrou armas em situação ilegal, munições, drogas e documentos falsos, além de dinheiro em diferentes moedas. No Brasil, Patrick foi condenado a mais de 14 anos de reclusão por tráfico internacional e posse irregular de arma. Hoje, os dois estão presos preventivamente na Penitenciária Federal de Brasília. Atendendo a pedido do Departamento Penitenciário Nacional, em 2022, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por decisão monocrática, deferiu a permanência no sistema federal. A decisão levou a defesa de Patrick a impetrar abescorpos no STJ, pedindo a anulação da medida, sob a alegação de que não foi intimada sobre a solicitação do órgão federal. Ao indeferir o pedido, a ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que a pretensão da defesa não pode ser acolhida porque a questão ainda não foi examinada por órgão colegiado do Tribunal de Origem. Para a ministra, a possível atuação do réu como integrante da organização criminosa italiana e os itens apreendidos no momento da prisão em flagrante justificam a permanência do paciente no sistema federal.